as campanhas do Forza Motorsport senhores chegou a vez do Forza Motorsport 6 plataforma Xbox One vamos para as três primeiras corridas de qualificação que é logo no comecinho da campanha para fazer essas corridas eu escolhi um Golf GTI opa segurei tio vamos ver o que vai dar neste vídeo as três corridas seja muito bem-vindo ao canal tio restanho aqui quem está falando é o tio restanho é maravilha hein estamos no Xbox One como eu falei Forza Motorsport 6 o antecessor do Forza Forza Motorsport 7 que reinou aí durante um bom tempo na plataforma do Xbox até a saída do novo Forza Motorsport que deveria ser o 8 mas recebeu apenas o nome de Forza Motorsport e que infelizmente não tem para plataforma Xbox One é só para plataforma S e X bom tá bom né eu já comecei a gravar o Forza Motorsport da nova geração logo logo eu trago para vocês o próximo vídeo de Forza Motorsport então é o Forza Motorsport 7 ainda gravado no Xbox One ou no X agora não agora não me lembro eu acho que vai ser no X já mas tudo bem tudo bem diversão vocês viram que eu tô jogando sem ajudas de uma travada geral ali o pneu já ficou quadrado e aí eu aí tá tá fácil né tá fácil é o comecinho do jogo então você tem uma dificuldade por aí e aí de acordo com a performance nas corridas eu vou aumentando essa dificuldade para deixar um pouquinho mais competitivo aí lembrando que o Forza Motorsport ele tem um sistema de drive drive atar que eles chamam que quando você começa a jogar você tem uma identidade né então no meu caso eu sou o restanho e aí ele o jogo cria um avatar com o meu nome e com as as minhas características de pilotagem olha só que interessante então quando você for jogar e pode ser que você dedicar aí com um restanho jogando oi quase saí ali e aí esse esse piloto virtual ele vai ter as minhas características de pilotagem olha só que interessante interessante e é interessante porque nas campanhas do Forza Motorsport 7 e eu me deparei com vários dos amigos que o Felipe tem na conta dele do Xbox Olha só que interessante diferente e eu falo que se você gosta de velocidade também você tem que me seguir lá também no canal F1 Games campanhas de Fórmula 1 estão rolando adoidado lá em adoidado vai lá dá essa moral para mim se gosta de Fórmula 1 é diversão garantida vamos lá vamos finalizar a primeira volta e aí nós teremos o auxílio da Fernandinha do Forza Motorsport Beleza fechamos muito fácil né tá fácil para segunda corrida eu vou aumentar a dificuldade do aí sempre que correr você ganha créditos aí a Fernandinha e outros itens especiais que vou mostrar mais tarde a beleza dona Fernanda pontos de experiência ou XP para previar XP aumenta seu nível de piloto e nível de afinidade darei mais detalhes sobre eles nas próximas corridas você ganha afinidade por fabricante também e beleza vamos para segunda então corrida noturna no circuito de Yas Marina com a temperatura caindo depois do pôr do sol seus pneus não terão muita aderência para vencer aqui o desafio será encontrar o limite da tração sem ultrapassá-lo eu e a Fernandinha a gente não tá sincronizado ali né pessoal eu falando em cima dela vamos lá vamos para segunda corrida então Yas Marina é um trajeto que ele corre boa parte dele no circuito da Fórmula 1 mas é uma versão um pouco mais curta da pista vamos lá então você vai reconhecer se você gosta de Fórmula 1 fica antenado nas pistas da Fórmula 1 você vai reconhecer então o circuito de Yas Marina que é o GP é onde é onde tem a corrida do GP de Abu Dhabi que normalmente é o encerramento da temporada de Fórmula 1 bom agora agora vamos lá vamos errar feio aqui ó nossa nossa senhora que isso eu não prestei atenção no mapa e achei que era o circuito original da Fórmula 1 né mas ele tem um corte no circuito aí a gente entra na reta na primeira reta oposta o tio tá demorando para trocar a marcha hein olha você viram vocês viram o que já ficou um pouco mais difícil né agora a gente tá no circuito o circuito original da Fórmula 1 beleza daqui para frente é o circuito original da Fórmula 1 pessoal igualzinho não muda nada tanto é que é uma volta mais longa que são apenas duas voltas nessa corrida se você curte Forza Motorsport eu te aconselho você assistir as minhas outras gameplays de Forza inclusive na série do Xbox 360 jogando com um acessório que é muito legal é um volante é um joystick na verdade que simula um volante chamado Speedwheel nossa traquei nessa ultrapassagem meu Deus hein e essa então nossa que eu contratei canalha meu Deus acho que eu contratei um eu contratei o Dick Vigarista para jogar para mim aqui não pode ser verdade e ainda assim tá fácil né pessoal ainda assim tá fácil nossa exprimir o cara eu já joguei ele para fora que beleza hein nossa dano dando suspensão dano de freio nosso carro tá zoado agora pessoal segundo colocado estampou na barreira e eu estampei na traseira do segundo colocado e agora ele ficou o carro hein e agora eu bato no segundo colocado novamente que bom hein que bom e a entrada dos box dando 100% é eu deveria ter parado né mas se eu parasse agora era final de corrida né se você olhar o mapinha lá ó tem um carro estampado lá ó olha continua parado lá não sei se ele vai sair de lá lá tem dois carros na verdade batidos lá eu acho que se moveram né vamos ver quando a gente se moveu o mapa de novo ali ver se tem os carros lá bom o tio não aprendeu na primeira volta e aí ele não aprendeu na minha na primeira e nem na segunda ó caramba passei reto de novo na mesma curva pessoal ó meu Deus do céu nossa ruim demais hein ruim demais caímos para quinta posição quase perdemos a quinta posição aí fizemos outra passagem bonita ali hein fizemos outra passagem bonita e os dois carros que estavam batidos foram para o box ó corrida acabou para eles né eu tava falando do acessório do Speedwheel que é um joystick em formato ele parece mais um manche de avião mas a função dele ele foi criado para o lançamento do Forza Motorsport 2 na plataforma Xbox 360 eu vou falar para vocês é muito preciso muito gostoso de usar então aconselho se você tiver a chance de comprar um tiver o seu Xbox 360 encostado aí para jogar Forza é muito legal nosso carro tá muito ruim pessoal meu Deus meu Deus ó perdemos mas por que meu Deus é porque bater nos amiguinhos cortando pista ninguém fala nada meu Deus que é que é isso hein nossa senhora acho que eu coloquei o meu sobrinho aqui para pilotar só pode ser verdade rapaz como é que pode isso e agora eu vou tentar fazer traquinagem para passar esses cara quer ver ó vamos jogando por fora vamos para fora da pista ganhamos vantagem ninguém falou nada e agora vou tentar pegar o segundo colocado aí e batemos no segundo colocado e meu Deus cara como é que o carro tá andando ainda pessoal bom pelo jeito ainda tá muito fácil né vamos com todos os problemas ainda vamos chegar na segunda posição e vamos lá então vamos completar a segunda corrida de classificação e com o segundo lugar e aí agora a gente vai ter direito a um sorteio de um brinde a Fernanda vai explicar sempre que subir seu nível de piloto você ganha uma rodada de prêmio você ganhou sua primeira rodada de prêmio você pode ganhar uma bolada em créditos pacotes de modificações ou até mesmo um carro novo novinho e pressione a para parar de rodar e ver o que você ganhou e a única coisa que não muda é o Bugatti Veyron lá no centro o resto vai mudando Nossa Senhora e ganhamos um Bugatti Veyron pessoal que custa um milhão e 100 mil créditos rapaz que isso é muita sorte em é muita sorte vamos lá então vamos para a terceira corrida estamos no circuito das Américas camadas também um circuito da Fórmula um é só que é uma pista mais curta pessoal e vamos lá vambora vamos ver se a gente não bate tanto nos amiguinhos né vamos lá vamos nos posicionar para fora aqui tem gente batendo eu não tenho nada a ver com isso um cara rodou ganhamos três posições ali com aquela rodada e a roupa vai devagar segura 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 essa parte é complicada segura a nossa vendo eu tô com bem mais cuidado não vamos bater nos amiguinhos aí pronto batemos no amiguinho isso se explica porque eu tava esperando a continuidade da pista e aí tem um short cut aqui ó o que entra na reta oposta lá entramos na reta oposta e agora o complemento da volta é e no mesmo formato da Fórmula um ou para passamos reto em passamos reto e não levamos o x não sei como estamos na terceira posição é o primeiro deu uma estilingado hein lembrando você que eu tô jogando sem ajudas pessoal e aí como o carro ele é H eu tô jogando no e vai apagar também né então isso quer dizer que eu tô usando embreagem Opa 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 e parece que o primeiro deu uma saída de pista ali foi isso eu vi uma fumaça ali hein mas ele tá ali na frente e beleza vamos embora e vamos embora porque são apenas duas voltas é um circuito longo também já deu dois minutos de volta e vamos embora vamos lá nós fecharam a primeira volta vamos fechar em dois oito sete meia dois uma volta longa hein tem alguns carros entrando entrando no box eu só dei um tequinho no amiguinho hein por enquanto estamos bem agora o primeiro tá acelerando hein tá acelerando ah é vento parece que é vento aquilo ali é interessante interessante não tinha reparado nisso essa parte aqui é esse misto aqui ele é e é traiçoeira ó eu dei uma segurada mais forte ali deu uma travada nos pneus E aí eu errei a marcha aí vamos embora vamos tentar pegar o primeiro né e segura 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 Nossa que canalha bate na traseira para tentar rodar o o amiguinho e eu tentei evitar na verdade pessoal não foi de propósito aí vamos tentar ganhar posições dele aqui hein ou esse cara tá olha a distância que a gente abriu para os demais concorrentes e é você viu que eu aumentei a dificuldade aí não tá tão fácil né bom se você tá curtindo as séries de Forza Motorsport como eu falei não deixe de assistir a os episódios do o Forza Motorsport três o quatro cinco dois também né e logo muito em breve eu trago o sete e trago o novo também que seria o oito né o Forza Motorsport que é concorrente direto do Gran Turismo e se você gosta de Gran Turismo e falar estranho traz Gran Turismo também deixa deixa o seu comentário fala qual Gran Turismo que você quer ver tirando o 1 e o 2 do Playstation 1 os outros eu tenho condição de gravar tanto 3 e 4 o 5 o 6 o Sport e o 7 beleza meus queridos olha aí ó conseguimos créditos você vê a gente tá com 65 mil créditos pessoal para você ver como o prêmio do do carro do do Bugatti Veyron é valioso hein é valioso e subimos nível 1 na Volkswagen você recebe um prêmio em créditos e alguemos 2.500 créditos beleza série completa próxima gameplay então o super street abraço para vocês eu vou ficando por aqui eu fui e aí